Eu acho que ele até volta antes dos 17, porque desde pequeno eu falava que eu queria ser rico, minha família falava, você quer fazer o que? Eu não sei, eu quero ser rico, e a minha avó me disse que lá nos idos de 99, logo depois que o dólar ele deixou de ter a paridade com o real, porque a gente teve plano real em 94, de 94 a 98 teve a paridade, 1 para 1, e aí em 99 simplesmente deixaram o câmbio flutuar e aí foi quase 2 para 1 de maneira muito rápida. Eu estava fazendo umas contas com moedas e falando, vou ter tantos dólares quando eu for adulto, não sei o que, e a minha avó falou assim, mas você está fazendo conta em dólar, a gente ganha em real, eu falei, não vó, mas o dólar vale mais, porque eu tinha visto na televisão, né, a desvalorização, eu lembro de uma matéria mostrando jogadores de basquete que tinham salários pagos em dólares, e de repente o cara ganhava o dobro aqui em reais no Brasil, então sempre tive vontade de construir patrimônio, eu olhava assim filme de empresário e falava, caramba, um dia eu quero ser isso, mas eu não tinha ideia de como se fazia isso. E de onde você acha que veio essa vontade? Sei lá de onde veio. Essa vontade em si... Qual a sua suspeita, a sua suspeita, de onde você acha que veio? A minha suspeita é que eu não queria estar endividado, eu não queria passar dificuldade, então eu procurei o oposto daquilo, porque eu vim de uma família onde nunca faltou nada, Caio, nunca. Eu tive acesso à educação, eu nunca passei fome, nada disso, né. Eu era classe média, média, meu pai era oficial do exército, minha mãe durante o tempo que eles foram casados foi dona de casa, só que tem um livro do Gustavo Cerbasi que é muito bom, inclusive uma recomendação de leitura pra quem nunca leu esse livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Que bom mesmo. E quando eles separaram, meu pai tinha uma dívida grande no cartão de crédito, na época era o valor de um pequeno imóvel, e como eu disse, nunca faltou nada, mas também não sobrava. Então eu não tive mesada quando era mais nu, porque não sobrava dinheiro com a minha mãe, se eu tinha que sair pra ir no cinema com, sei lá, vou sair com uma garota, tinha que pedir dinheiro, porque não tinha, não tinha o meu dinheiro. Então eu sempre quis ter o meu dinheiro, tanto que a ida pro exército, eu fui com 17 anos, passei no concurso, é porque lá eu ia ter um salário, desde o começo, ia ganhar 400 reais pra estudar. Eu pensei, bom, vou, vou ganhar alguma coisa, se eu não gostar eu vou embora e faço outra coisa. Aí fui pra lá, acabei gostando, vi que eu tinha uma habilidade boa pra ser bom em muitas coisas ao mesmo tempo, porque lá é assim a classificação, então tinha que ser muito bom em matemática, em português, história, em direito administrativo, constitucional, em economia, em filosofia, tinha que atirar, tinha que correr, tinha que nadar, tinha que fazer um monte de coisa bem. E eu vi que era o cara que conseguia atirar 9 em tudo. Eu pensei, nossa, com 9 em tudo eu consigo ser primeiro colocado. E aí fiquei no exército, fiquei durante 11 anos lá, eu me formei como primeiro da artilharia, da minha especialidade, a mesma do Napoleão, e o Napoleão foi o 46 da turma dele. Só que depois aí foi o imperador também, né? E ele deu o Nino, que nem eu, tá? Ele deu o Nino, que nem eu. Então fez a mesma coisa, assim, no exército. E lá na academia, eu já defini também que eu não ia ficar no exército a vida toda, porque lá você tem um teto de rendimentos, né? Dá pra gente falar que quando o funcionário público, porque o militar é um funcionário público, no final das contas, ele tá lá dentro, né? O cara passou no concurso, ele fecha duas portas, pelo menos no curto prazo. A da pobreza, porque aconteça o que acontecer, esse camarada vai ter a remuneração dele. E a da riqueza, porque a remuneração é fixa. Então, não era porque eu dava mais treinamentos pro soldado, que eu fazia eles atirarem melhor, que eu ganhava mais. Por exemplo, eu ganhava exatamente a mesma coisa. Eu era o primeiro da minha turma, eu ganhava exatamente a mesma coisa do último da minha turma. Era igual. Na verdade, dependendo do local onde servia, podia ganhar mais. Eu fui pra Jundiaí, interior de São Paulo. Então, muita estrutura, eu ganhava uma base. Quem ia pra fronteira, ia pra Amazônia, ganhava 20% a mais. Então, pode ser que o cara que, na classificação... É um adicional de periculosidade, alguma coisa assim? É um adicional de compensação orgânica, que eles falam. Porque é menos infraestrutura, é mais difícil de movimentar lá. Tem cidade aqui no Brasil que fica a seis horas de um aeroporto. Lá no Rio Grande do Sul, tem cidade que é a seis horas de um aeroporto. O Brasil é muito grande. Então, tinha esse tipo de compensação. Então, eu defini que a minha passagem pelo exército seria temporária. Eu coloquei uma meta, isso eu tava na academia militar no segundo ano, de que até os 30 eu queria ter um milhão de reais. E você falou uma frase muito interessante. Você falou... Eu comecei porque era o oposto de tudo que eu não queria. Exato. Foi pela oposição. Falo assim... Ah, você vai sair igual os seus pais por imitação ou por oposição. Eu sou a imitação do meu pai em muita coisa. Eu estudo muito pra tentar ser tão inteligente quanto o meu pai. Nessa parte de finanças, foi uma oposição. Porque eu vi a situação assim, apertada. E eu falava, pô, isso aqui não precisa ser assim. Eu falo pra todo mundo que tem dois tipos de pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplos e aquelas que são aviso. Tem gente que nos inspira, tipo, olha que cara, incrível, trabalhador. E tem gente que nos inspira do que não fazer. Sim. É como um farol, né? Ele não alerta o caminho, ele alerta os perigos. Não vem pra cá. Não vem pra cá, senão você bate. Então, gostei disso de oposição às vezes, né? E aí você falou isso. E a mesma pessoa pode se inspirar das duas formas, né? Exato. Porque todo mundo tem aquilo que faz muito bem e aquilo que não é tão bom, né? Exato. Então, teve esse ponto. E eu defini essa meta de um milhão com 20 anos. Só que eu não sabia ainda, não entendi direito o conceito de inflação. Quando eu passei a estudar melhor e vi o conceito de inflação, eu vi. Não dá pra ser um milhão fixo. Porque um milhão não é mais o que era antigamente. Se você pega um milhão dos dias de hoje e compara com 94, são coisas totalmente diferentes, né? Um milhão de 94, ele se transformou só corrigido por inflação. Em coisa de 7 milhões hoje. Então, não dá pra você definir uma meta 10 anos no tempo e não ter correção. Aí eu reformulei essa meta. Eu falei, na verdade, eu não tenho que ter um milhão. Eu tenho que ter um valor investido, cujo rendimento desse valor consiga manter o meu custo de vida. Na hora que eu chegar nesse estágio, aí eu posso viver de renda, eu posso parar de trabalhar por obrigação. E aí, se eu tenho toda a parte do custo de vida pago, eu posso fazer outras coisas. pra ver o que vai acontecer. Ou posso não fazer nada. O plano inicial era não fazer nada. Ele durou 3 dias. Aí eu vi que não fazer nada com 30 anos é muito difícil, né? Aí eu vou fazer outra coisa, então.